Olá, minha gente, está chegando a hora das provas, acabando as férias aí e já vai começar os concursos. E nós vamos aqui continuar o nosso trabalho aí. Então, aqui você tem mais uma questão, uma questão olímpica, que é na Alemanha, e são as piores questões que eu acho, são aquelas questões onde você não tem quase em que se apoiar. Não existe aquela fórmula, não existe aquele teorema, você tem que raciocinar, né? Essas são, no meu ponto de vista, as questões mais complicadas para que a gente possa encontrar um alternativo, um caminho. Aqui o problema fala o seguinte, você tem 335 inteiros positivos, diferentes, um do outro, cuja soma deles é 100 mil, 100 mil a soma é deles. Bom, aí eu tenho que ficar alerta o que ele está pedindo, o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, qual é o número mínimo de números ímpares entre esses 335 números? Qual é o menor valor de números ímpares que eu tenho? E depois no item B, qual é o número máximo de números ímpares entre eles? Cuidado para a gente não ser traído pelo nosso cérebro, nosso cérebro às vezes joga contra a gente. Veja, ele não está perguntando qual é uma dessas parcelas aqui, não é isso que ele pergunta. Ele não quer saber quem somado vai dar 100 mil, que parcela é essa? Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando o seguinte, qual é o número mínimo de números ímpares entre esses caras? Quer dizer, esses caras aqui, esses 335, eu posso ter, por exemplo, 13, posso ter o 22, posso ter o 38, posso ter o 45, só que eu tenho que ter 335 números aqui. E esses 335 números, eles não são números quaisquer, eles são números tais que se você somar, você vai encontrar 100 mil. Bom, tentar descobrir quem são esses números, é algo fora de cogitações. Porque eu não tenho como descobrir 335 números inteiros positivos, saber quem é cada um deles, e no final, somando, chegar à conclusão que dá 100 mil, eu não tenho como fazer isso. Isso é uma doideira, não tenho como. Então, deve ter algum caminho. E, normalmente, aqueles caminhos mais evidentes, são os caminhos mais complexos da gente enxergar. Bom, a gente poderia pensar o seguinte, pensar assim, bom, peraí, 100 mil é um número par. A quantidade, qual é o número mínimo de números ímpares? Ora, a menor quantidade de números ímpares, ela tem apenas 1, né? E um número ímpar. Certo? Já que, não dá para supor que todos sejam pares. Ele pergunta qual é o número mínimo, é porque existe um número mínimo. Esse número mínimo seria uma parcela. Você teria uma parcela ímpar. Mas acontece que se eu tivesse uma parcela ímpar, as outras 334, 334, seriam pares. E aí, meus amigos, quando eu somo 334 parcelas pares, eu conto uma parcela par, um resultado par. Que somado com um número ímpar, vai me conduzir um resultado que vai ser ímpar. Ora, então está descartada essa possibilidade de uma parcela. Mas não está descartada a possibilidade de duas parcelas. Porque se eu tiver dois ímpares, ímpar mais ímpar, ah, peraí, se eu tiver ímpar mais ímpar, isso vai me dar o quê? Um par. Certo? E se vai me dar um par, as outras 332, 333, sendo pares, isso aqui vai me dar um número par, somado com um número par, vai me dar par. Opa, então peraí. Matei a letra A. E quando eu mato a A, eu mato automaticamente a B. Por quê? Eu descobri qual é a quantidade mínima de números ímpares que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma quantidade de números ímpares igual a 2. Então a resposta aqui, 2. Se eu tiver duas parcelas mínimas, fechou. Ah? Eu vou ter as outras 333 sendo pares. E aí está resolvido o problema. Eu vou encontrar uma soma valendo 100 mil. Agora, e qual é o número máximo de números ímpares? Eu vou usar o mesmo raciocínio. Agora fica mais fácil. Por quê? Para responder o B, são 335? São. Ora, qual seria o número máximo de números ímpares? todos os ímpares. Os 335. Acontece que se eu somo uma quantidade ímpar de números ímpares, o meu resultado é ímpar. Ou seja, 1 mais 1, 1 ímpar mais 1 ímpar mais 1 ímpar vai dar ímpar. 1 ímpar mais 1 ímpar mais 1 ímpar mais 1 ímpar vai dar par, mais 1 ímpar vai dar ímpar. Então, se eu pegar os 335 Imaginar que sejam ímpares Eu entro em conflito aqui A soma não vai poder ser par Vai ter que ser o que? Ímpar Então, isso significa Que eu tenho que ter, na verdade 334 ímpares Porque aí a soma deles vai dar um par Ora, se são 334 ímpares Eu tenho um par Para formar o 335 Em termos positivos E aí a soma vai ser o que? Vai ser par Porque 334 ímpares vai dar um ímpar Vai dar um par Então, mais um par Continua sendo par Então, aqui a resposta É 330 e par Na verdade, é um problema muito fácil Um problema que envolve paridade O que é isso? Paridade é Uma coisa simples Mas que resolve grandes partes Grandes problemas Quando eu somo dois ímpares Eu encontro um par Quando eu somo dois pares Eu encontro um par Ou seja Quando eu somo dois números De mesma paridade Eu encontro sempre par Quando eu somo dois números de paridade diferentes Eu encontro um ímpar Então, ímpar mais par dá ímpar E par mais ímpar dá ímpar Tá bom? Um problema que eu achei fácil Mas um problema legal Beleza? Deixa lá seus comentários Suas críticas Sugestão Se você tem alguma coisa a acrescentar Bota pra gente Vamos dividir Vamos trocar ideias Tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo